Foram definidos os 10 finalistas do prêmio, do primeiro prêmio, aliás, estilo, design e decor do Vale do Paraíba. O evento que mostrou as tendências no setor no Brasil aconteceu durante o fim de semana em Campos do Jordão. Os 60 profissionais da área entre arquitetos, designers de interiores e paisagistas tiveram os projetos avaliados por um júri formado por editores das principais revistas especializadas em arquitetura do Brasil. Bob Krell, Célia Pacini e Sandra Leise levaram em conta nove quesitos, entre eles a criatividade e saber interpretar a personalidade de quem vai usufruir de cada espaço. 30 projetos foram selecionados para a final. Desses, 10 foram escolhidos. A divulgação dos vencedores vai ser no dia 20 de agosto em um shopping de São José dos Campos. Olha, em nossa página da internet você pode conferir o nome dos selecionados para a final do ano, no próximo dia 20 de agosto. Esporte. Capital do rugby, São José dos Campos está cada vez mais focada na bola oval. De olho nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, a cidade foi escolhida como uma das sedes para trabalhar com jovens talentos. O objetivo é popularizar a modalidade no Brasil e revelar jogadores que serão treinados em academias especiais. O gramado é o palco da disputa e o objetivo também é fazer gols. Só que o rugby está longe da popularidade que o futebol tem no Brasil. Mesmo sem tradição, o país já demonstrou talento para o esporte. Nos últimos três anos, a seleção brasileira masculina saltou 18 posições no ranking. No Mundial Universitário, realizado em São José dos Campos, ficou em quarto lugar. Já as nossas meninas conquistaram a medalha de bronze e hoje são consideradas as melhores da América Latina. Em 2016, a modalidade vai estar de volta às Olimpíadas na categoria 7, com sete jogadores em campo. Mas para a Confederação Brasileira de Rugby, os Jogos do Rio de Janeiro começaram nesta terça-feira, com a inauguração em São José dos Campos de uma academia para a formação de novos jogadores. O trabalho aqui nas academias deve ocorrer para tentar ajudar a formação dos jovens atletas, visando a especialização de uma faixa etária entre os 16 e 19 anos. Então, até essa idade, eles competem pelos clubes e a gente identifica eles de acordo com o desempenho obtido dentro dos próprios clubes. Isso aqui é para servir como um reforço na formação esportiva dele. Ariel e Érica são de Jacareí. Aos 15 e 17 anos, já sonham em conquistar medalhas para o Brasil. Você quer ir para a Olimpíada? Claro. Qual é o teu sonho dentro do Rugby? Ah, conseguir grandes amigos, conhecer o esporte fora do Brasil. É isso para mim. Defender o país, é isso que você... Defender o país, honrar a pátria. O melhor agora é treinar bastante para poder fazer o melhor para o meu time. Você vai se dedicar para isso? Lógico, sempre. 1 milhão 850 mil reais é o valor da verba disponível para o projeto. A intenção da Confederação Brasileira de Rugby é construir até seis academias semelhantes a esta aqui de São José dos Campos, priorizando as regiões sul e sudeste do país. Nós decidimos, como patrocinador, focar os investimentos iniciais nos polos onde o rugby está concentrado. Então, nós começamos pelo estado de São Paulo, na capital, numa parceria com a ABB, e aqui em São José dos Campos, num centro de treinamento da própria confederação. É onde o rugby está mais desenvolvido. Você vai buscar, na verdade, os atletas nos clubes, nas próprias agremiações aonde se disputam os campeonatos. Trata-se de um projeto pioneiro, eu diria para você, nas Américas, não é só no Brasil. O presidente da Confederação ressalta que o objetivo é formar novos atletas, não apenas para as Olimpíadas, mas para competições internacionais. E espera que os resultados também sejam fora de campo, conquistando cada vez mais a torcida brasileira. O rugby vem caindo no gosto dos brasileiros. Fruto disso, a prova mais vigente disso, é você ver que os números crescem em termos de praticante. E crescem em números, assim, de 30% ao ano, 20% ao ano. Então, são margens muito interessantes que a gente vem trabalhando com muito carinho. O capitão da seleção está otimista e acredita que agora é a vez da bola oval. Eu espero ver um público muito grande torcendo pela seleção brasileira. A gente joga bastante aí pelo mundo em estádios lotados, mas poucas vezes a gente vê um brasileiro na arquibancada. E eu espero isso, que o Brasil realmente abrace a seleção brasileira de rugby e que a gente consiga fazer um papel e suprir as expectativas do público que é torcer pelo Brasil, que gosta de ver o Brasil ganhar. Ponto final nesta edição do Bande Cidade, mas você pode rever as nossas reportagens no site da TV ou ainda participar da programação pelas redes sociais. Nós estamos no Facebook e Twitter. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Bande. Uma boa noite. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho